Se não fosse não Tu tá com quem? Traga pra viver Que viva bem Se não fosse não Seria quem? Loucura que seja visto A moleque não complica É no cavalo doido solto No meio da pista Pro que der e vier Junto com os meus parceiros Se complicar me dá um cigarro Me empresta isqueiro É na sequência que nego alucina Na curtição com os mano No love com as mina Venha o que vier Seja como for O rap é pela paz O canto é pelo amor Não sobe e desce da rafa Nego pira por nada Não quero um irmão meu Se trocar por migalha A magia do gueto Contagia o cenário Louco com microfone És o ensaio Pra me derrubar A fila já tá formada Caminhando com Deus Escapo dos canalha Condição é subrealista Sem patifaria e nem Banca o artes Na humildade Sempre no sapatim Ou feiticeiro maldito Tira teu zó de mim Sou bicho solto Estrefinado na selva de pedra Sou gavião e sou fiel Não me troco por moedas Por ser amante De uma loucura constante Carrego dentro do peito Um coração flamejante Que palpita mais forte Na pancada das caixas E se o som é do bom Disposição nunca falta Nesse mundo pequeno De faladores gigantes Prefiro ser pensador Pouco pra mim Ou bastante Tenho meu compromisso Não uso o artifício Da favela pro assó Quem tem que correr o risco Do bote maldoso Dos gato preto impiedoso Daquele capa de gravata E roupa preta Que corta as minhas asas Com a caneta Assim não dá Se nasci livre Vou caminhar Representar a favela Todo canto que eu passar Lembrar que não foram Feitas suas vontades Nos pensamentos absolutos Ultrapaço as grades Characers Se não fosse nós Seria quem? Seria está com nós Tu tá com quem? Joga pra benefic Que viva bem Seria quem? Se não fosse nós Seria quem? Seential está com nós Tu tá com quem? Joga pra benefic Que viva bem Se não fosse nós Seria quem? Os cara do gay, sujeito meio suspeito Um gingadão de ladrão e humildade no peito De segunda a segunda, eu sempre tô no conceito De sobrada planalta, eu tô no meio dos aceitos Quer piar por aqui, então bata forte no peito Mas não perca o respeito, senão tu embaça nos erros Anda devagar, pra escapar dos gambá Mal aprendem gatinha, já tá querendo é voar Acorda, arrebenta sempre do lado mais fraco Pois aqui é corrente, o cadeado é blindado na rua Eu aprendi que cada um tem valor pra merecer muito mais Seja merecedor, faça por ontem, possa ir bem mais longe E não pise no ninho que a serpente se esconde Pois o bote é cerdeiro e no encanto te leva Não seja mais um João que se enganou com as conversas Veio com papo dizendo que malandro não se cria Hipocrisia dessa maldita burguesia Eu sei bem quem eu sou, não precisa me lembrar É dois palito e rachou que o meu som tá no ar Ficou bolado comigo, capa, para de me telar Eu tô na chuva malandro e eu tô querendo molhar Não vou parar pelos erros e pedra do passado Não depende só de mim, na quebra é meu aliar Se não fosse nós, seria quem? Se Deus tá com nós, tu tá com quem? Já quer pra viver, que viva bem Se não fosse nós, seria quem? Se Deus tá com nós, tu tá com quem? Já quer pra viver, que viva bem Se não fosse nós, seria quem? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma